Semifinal masculina em Stavanger. Pedro Sober e Evandro enfrentaram a Polônia na luta por uma vaga na final. No primeiro set os brasileiros começaram melhor, erraram menos e fecharam com 21-18. No segundo set, Pedro Sober sacou em Fijalec, jogador mais baixo da Polônia, que não passou pelo bloqueio. É nosso! Segundo set 21-16. O Brasil fechou o jogo por 2-0. Eu acho que a gente vem fazendo um grande trabalho lá no Rio e agora aqui fora é para isso, para a gente manter a nossa regularidade nessa corrida olímpica. A gente está bastante disposto a fazer os nossos objetivos e acho que a gente vem fazendo bem, mais uma final nessa. Sem dúvida tem sido um bom começo para a gente. Mais um jogo hoje, temos que aproveitar. De três etapas válidas para a corrida olímpica, Pedro Sober e Evandro participaram de duas finais. Com a arena lotada, os brasileiros começaram o primeiro set na frente. Com a torcida extasiada, os poloneses perderam a linha, se atrapalharam e o Brasil fechou o primeiro set por 21-13. Segundo set, destaque para o bloqueio de Evandro e força de Pedro Sober, que passou forte para o outro lado da quadra. Os poloneses erraram, sacaram muito para fora e daí ficou fácil para o Brasil, que fechou mais um set. 21-14 é ouro! A gente vem numa crescente, né? Nosso time é o time mais novo dessa corrida olímpica, né? A gente ainda nunca viveu, a gente nunca participou de uma olimpíada e eu acho que a gente está se saindo bem. Além de a gente ser o mais novo, a gente tem uma responsabilidade a mais. Nenhum momento a gente estava tranquilo, a gente estava muito focado, isso sim. Mas tranquilidade é uma coisa que eu, pelo menos, dificilmente convivo com tranquilidade dentro de quadra. Eu sou um cara muito intenso, acredito que o Evandro também seja um cara muito intenso e quando você ver a gente muito tranquilo, pode ter certeza que o resultado vai ser adverso. Mandar um abraço para todas as minhas famílias que estão lá no Brasil, por meio do Pedro, por meio do Pedro, os nossos amigos que estão lá acompanhando de longe, né? E é isso, agora a gente vai descansar e ir para os Estados Unidos. Vamos nessa! E é isso, agora a gente vai descansar e ir para os Estados Unidos. E é isso, agora a gente vai descansar e ir para os Estados Unidos.